Hoje eu estou muito feliz, estou retornando a uma casa que sempre me recebeu muito bem, a casa da Camila, estou muito feliz de estar com ela aqui. Camila, estou aqui na Virgem Santa, eu queria muito saber de você, por que você me convidou? Anderson, primeiramente eu quero agradecer a sua chegada aqui, você é muito bem-vindo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais e fiquei encantada com o seu cuidado, com o seu zelo, a um grupo social que é minoritário e que não tem o apoio governamental do jeito que é necessário. A cidade de Macaé, ela peca muito nesse quesito e as famílias, as mães, essas redes de apoio com essas crianças estão inseridas, elas precisam desse suporte que você vem com muito zelo, trazendo com muito cuidado. E é isso que me chama a atenção, por eu ser uma profissional da área da saúde, saúde mental, sou uma psicóloga que entendo e reconheço as dificuldades que essas crianças passam junto com as suas mães, sem uma rede de apoio necessária. Então é isso mesmo, o Centro Especializado de Referência é um centro gratuito, é um pensamento que traz também uma triagem principalmente para as mães, aquelas que estão ali 24 horas lidando com seus filhos, principalmente os mais jovens. Eu penso nesse Centro Especializado de pelo menos ele ser de 0 a 18 anos. Eu fico feliz que profissionais como você, que são de excelência no mercado de trabalho de Macaé, que contribuem para a economia do município, contribuem no dia a dia, na sua prestação de serviços de uma forma magnífica, que estejam olhando com carinho, que estão voltadas realmente para o acolhimento, para o bem-estar das pessoas que de fato precisam. E é um nicho muito importante, a gente tem visto isso nos resultados do município para a saúde, tá bom? 36007, com Anderson Almeida, a mudança acontece. Quem é o meu homem?